Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer uma análise da Sinqia, é uma operação que a galera tem pedido há bastante tempo e finalmente chegamos aqui. A operação opera, tem ali como principal da atividade, a geração, programação e implementação, negociação de plataformas de software, principalmente vinculadas ao sistema financeiro, então fintechs, bancos e por aí vai, a gente vê aí na tela alguns dos principais serviços ali e áreas que as plataformas conseguem atuar. São cinco de software e duas de serviço, aí eles têm ali os nomes das de software, Sinqia Banco, Sinqia Fundo, Sinqia Previdência, Sinqia Consórcio, Sinqia Digital, só para dar uma ideia, e nas de serviço, Sinqia Outsourcing e Sinqia Consulting. A análise, para mim, parece bem clara. A operação tem bastante foco, tem se forçado, na verdade, bastante para focar nesse momento em M&A, fusão e aquisição e investimentos de venture capital, de VC, em operações mais incipientes. Isso demonstrado pelo uso do follow-on feito no final de 2019. A gente vê aí na tela os detalhes do dispêndio daquele capital, então ela tem feito um gasto bem intensivo desse capital, tendo como eventos mais recentes a aquisição do negócio da Mercer, que está detalhada aí na tela, mais uma dessas aquisições, daquelas que vinham sendo feitas, se não me engano, eles estão em 20 aquisições. E pelo outro lado de investimento, aquela parte de investimento mais venture capital, o mais recente, o da Cellcoin, que tem os detalhes também na tela para o pause. Basicamente esse sendo feito através da iniciativa de venture capital da companhia, e aí na tela justamente o mapeamento das oportunidades, investimentos, e por aí vai, como eles estão tocando aquela parte desse negócio. A velocidade de tais investimentos requisitou mais capital, então a gente via o resultado disso na emissão de 250 milhões de reais em debêntures mais recentemente, durante a época da divulgação do resultado, e mais recentemente ainda a gente teve mais um follow-on feito por eles, que acabou sendo precificado ali no valor total do follow-on em 400 milhões de reais, então a gente via 250 milhões de reais de debêntures e mais 400 milhões de reais de follow-on, então a empresa de fato se esforçando aí para levantar bastante capital para poder continuar nesse ritmo de M&A. Para mim, nenhuma dessas questões seria um problema, não fosse o fato de que a aceleração da operação parece, dessa operação de M&A, compra, fusão e aquisição, parece dar ali por um motivo negativo. A gente olhando para receitas anuais recorrentes de software da empresa, isso aqui é a parte mais representativa ali, fica claro a dificuldade de continuidade do crescimento orgânico, quando a gente olha aquele crescimento, é bem paulatino, é bem basicamente correção de um período para o outro, de capacidade de delta, aumento de preço, sendo remediado justamente com aquisições a partir do quarto trimestre de 2020, onde a gente começa a ver um crescimento, mas esse crescimento basicamente inorgânico. Isso é reforçado pela dificuldade em aumentar o número de clientes, como a gente pode ver, o crescimento começa a melhorar justamente com o período que começam a ter novas aquisições, ali no quarto trimestre de 2020. Isso mostra basicamente uma dinâmica complicada desse setor. O first market, o primeiro a chegar ao mercado, acaba tendo uma aderência maior, porque uma vez que você se encaixa provendo serviço para uma operação dessas financeiras, a menos que você seja muito incompetente, muito incapaz de melhorar o sistema à medida que o mercado evolui, fica muito difícil fazer a troca desse software, porque tem um custo considerável de alteração de plataforma, de um sistema de software, de uma operação financeira como um banco, por exemplo, inteira. Então, isso daí é muito custoso, teria que ter um motivo muito forte para fazer esse tipo de alteração. O que faz com que o fato da Sinqia ter apenas 7% do mercado não, ainda assim, deixe apenas os novos entrantes, as novas operações financeiras, fintech nova, operação bancária nova, consórcio novo, apenas esses novos entrantes para a competição. Por quê? Porque justamente você tem uma dificuldade de tomar market share organicamente de outras operações, dado esse custo consideravelmente alto que a gente tem ali de alteração de uma plataforma de software para outra. E essa questão aí, justamente essa questão, me faz não ter interesse no ativo. De qualquer forma, a gente passando por um do deal, mostra uma operação melhorando, que é bem positivo. A receita líquida total e recorrente vem crescendo. Vale lembrar, nesse ponto aí, os M&As. Então, aquilo ali não é crescendo por esse momento de graça, aquilo ali é um crescimento baseado em compra, fusão e aquisição com outras operações. A margem de lucro bruta de software e serviço vem crescendo, e aí vale a pena dar uma olhada nas margens, na dinâmica de crescimento, porque dá uma boa ideia da diferença entre as duas operações, de software e de serviços. Quando a gente olha o EBIT ajustado e o lucro líquido, a gente vê que as margens são crescentes. Então, a operação está indo em uma direção positiva. Eu consideraria mais o LTM, os últimos 12 meses, que eu acho que é mais representativo. A operação operava com caixa líquido na época da divulgação de resultado, que é um pouquinho atrás, se não me engano, 5 de agosto, alguma coisa assim. Agora, com mais a injeção recente de R$ 400 milhões do follow-on, não é propriamente uma parte que preocupa essa parte da alavancagem. Finalizando, basicamente, eu vejo operações mais interessantes como opções, como opção no mercado financeiro. Aqui, me parece, a gente vendo ali a estagnação do orgânico, tendo que ser substituído por M&A, por fusão e aquisição, para não transparecer justamente essa dificuldade de expansão, de ganho de market share. Então, basicamente, por isso, não tem interesse negativo. Não que a operação seja especialmente negativa, mas acho que tem outras operações aí que chamam mais atenção por não ter essa dinâmica nesse momento, dessa forma. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com o maior detalhe. Um grande abraço e até amanhã com mais uma análise.